Quando se quebra a promessa... Este casamento acabou. Eu amo-te. É preciso voltar a lançar o feitiço. José Carlos Pereira e Rita Pereira. Numa novela que quebrou recordes de audiência. Sabes quando é que eu vou juntar contigo? Nunca. Já! Nas tardes de segunda à sexta, o feitiço está no ar. Olha, aproveita e refresca-se. Não! Feitiço de Amor. Estreia hoje na TVI.